Música Olá, boa noite. A Fundação Evangélica é sede da terceira FECITEP, a feira estadual de ciência e tecnologia da educação profissional. Até amanhã, quase 300 alunos de todo o Rio Grande do Sul expõem seus projetos. A FECITEC, feira estadual de ciência e tecnologia da educação profissional, é uma amostra de projetos de alunos de 67 escolas técnicas do Rio Grande do Sul. A cerimônia de abertura foi realizada na noite desta quinta-feira, aqui na Fundação Evangélica de Novo Hamburgo. A feira é realizada pela Superintendência da Educação Profissional do Rio Grande do Sul, em parceria com diversas redes de ensino. Nós temos uma rede de ensino técnico muito boa dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, evidentemente que isso se retrata na qualidade dos trabalhos. Eu diria que nós temos trabalhos aqui excelentes, de bom nível, tanto na área agrícola, na área de serviços, como na área industrial. Participam sete redes de ensino de 29 municípios do estado. O número maior de projetos é de escolas estaduais, com 49 inscritos. Ao todo, são dez eixos tecnológicos, que tratam desde processos industriais e tecnologia, até matéria-prima alternativa, como é o caso desta pesquisa, que utiliza materiais descartáveis para a produção de tijolos. Ainda desenvolvemos esse tijolo para baixar o custo das construções civis, rurais. É um tijolo que tem um custo muito baixo, custa 70 centavos. E ele tem um fácil encaixe, um fácil manuseio. Não precisa quebrar a parede, passar encanamento hidráulico, fiação elétrica por dentro. E é isolante térmico, não deixa passar umidade também. Este outro projeto cria uma ventilação para capacetes. O objetivo é evitar que motociclistas utilizem a viseira aberta em dias quentes, quando a moto estiver em baixa velocidade. Todos reclamam em dirigir com a viseira aberta, porque é da multa. E é um perigo também. Daí a gente resolveu fazer o projeto a partir desse problema. Tem uma central dentro da moto, ela pega sinal de sensor de rotação, envia para a central, a central liga os dois coolers. No sábado vão ser premiados 5 dos 101 projetos participantes.